Agora, rápido, aperta o freio Tem miradouro aqui, ó Agora, já tô de burbeinha, de lá Eu não me esqueço mais aqui na ropa É pra fazer uma piscina, né? Sim Sim E uma caia, e uma piscina, tá? Eu não vou pedir tudo aqui Eu não vou pedir você de novo Eu não vou pedir uma ropa 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 Estou lá por causa da minha Vai minha cara Bebe logo Seja bem-vindo a Miradouro Cara, tudo tá? Cara, tudo tá? Vou ficar Tá bom...